2 de abril de 1937, fundação do Atlético Clube Goianiense, o clube em atividade de Goiânia mais antigo dessa capital. O Atlético pioneiro em várias áreas, o primeiro campeão goiano em 1944. Em 1944, o ano em que Antônio Ascioli era a principal figura à frente do Atlético Goianiense. E nós estamos aqui, do lado do busto de Antônio Ascioli, no estádio Antônio Ascioli. O Atlético é a expressão da comunidade do bairro de Campinas. É um clube de origem popular, comunitária, na qual durante décadas polarizou o futebol da capital e na qual seus jogadores, grande parte deles moradores do bairro de Campinas, quando ganhavam o jogo eram presenteados no açougue, na farmácia, e assim era um time abraçado pelo bairro e pela comunidade. Esse mesmo Atlético, campeão invicto em 55, 57, Atlético de Epitácio, o Diabo Loiro, mais de 500 jogos com a camisa do Dragão, recordista de jogos com a camisa do Dragão. E como o Atlético é pioneiro em façanhas estaduais, também em nacionais. Em 1971, ganhamos o Torneio da Integração Nacional. Na época, vencemos a então vice-campeã paulista, a ponte preta do craque Valdir Pérez, que depois foi goleiro da seleção, de Manfrini. O Atlético fazia bonito no estádio olímpico da Avenida Paranaíba. O Dragão sempre pioneiro em revelar grandes jogadores. De Baltazar a Júlio César Imperador, Valdeiro de Fleche e Marçal, o Dragão se destaca por ser um time da comunidade, mas também um time do mundo. E o Dragão, ele tem muitas glórias, mas ele também sabe reconhecer seus tropeços, suas dores. E isso nos faz tão fortes. O Atlético Goianiense vive um intenso jejum de títulos nos anos 90. E o pior, no final dos anos 90 e virada para o 2000, nós quase perdemos o que nós mais gostamos. Isso que está ao nosso redor. O estádio Antônio Ascioli. Ele chega a ser demolido em parte. A torcida não tinha mais esperanças de ver o Dragão aqui na sua casa. Mas a força do torcedor, a mobilização da comunidade, dirigentes que abraçam a causa, reorganizam esse estádio Antônio Ascioli e o Atlético volta a trilhar o caminho das glórias. E essa virada tem nome. Ela passa por Antônio Ascioli, que dá nome ao nosso estádio, e também tem nome de Adson Batista, um dirigente totalmente dedicado a esse processo de recuperação e virada para as glórias do Atlético Goianiense. Aos atleticanos, passo aqui para parabenizar pelos 85 anos da vida do Atlético, que é tão importante na minha vida. Clube que eu amo e desejo crescimento e trabalhamos muito para isso a todo momento. Viva o Atlético! Saímos lá do nada e chegamos onde estamos hoje, graças à nossa torcida, graças à nossa diretoria e principalmente o quadro de pessoal que nós temos aqui. Quando eu digo quadro pessoal, eu digo do pessoal técnico. Jogadores de futebol contratados, sempre com o mesmo perfil, com fome, querem vencer e vamos vencer. Sempre! Com a força do bairro de Campinas, com a força de ser o mais querido dos goianos, é que nós dizemos. O primeiro clube do povo, o primeiro clube dessa capital, faz 85 anos. celebra todos os dirigentes apaixonados, torcedores apaixonados e jogadores que se entregaram, se doaram por essa camisa. Cada dia mais moderno e cada dia mais tradicional. Viva o Atlético Clube Goianiense! 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 Tchau.